Saia em Tiboera 24 horas, estamos aqui no município de São José da Vitória com o prefeito Zilvá Nunes Ele que nesse início de mandato já vem demonstrando uma grande administração com grandes modificações em todos os sentidos E também a cultura e a tradição religiosa, a gente recebe esse carinho e esse amor que você tem com todas as religiões E hoje esse evento é no Jairo, o que você quis dizer a respeito desse evento, Jeová? É um sonho nosso, todas as férias, todas as férias do mundo, a gente faz o amor de nós E hoje, graças a Deus, estamos dando um grande sonho, junto, prazeres que eu sou, que eu sempre me agradeço a todos Que é o nome de todas as igrejas, que é o nome de Deus, que é o nome de Deus, que é um Deus que te salva Deus que te abençoe, Deus que te abençoe, Deus que te abençoe, Deus que te abençoe, Deus que te abençoe Você sempre está colhendo as religiões independentes, se é católico, se é evangélico, enfim. Mas também vem aí uma das grandes tradicionais montarias de nossa região. A montaria São José da Vitória, que já faz parte da agenda cultural de nossa região. A gente vai me separar um pouquinho sobre a montaria e deixe convite para toda a região sobre essa festa. Com certeza, a gente sempre fazemos a montaria, o aniversário da cidade, mas a primeira parte é pedir o apoio e a força do nosso Senhor Jesus Cristo a trazer uma festa dessa aí ao nosso povo, por isso, a todas as igrejas. Para mim não tem nenhuma religião, para mim o importante é a Jesus Cristo. Respeito todas as religiões católicas, evangélicas, seja lá o seu respeito, seu marão caindo por todos. E dizer, é um prazer muito grande, prazer todo o povo americano aqui para trás, ao menos católico. Eu sou católico, tenho muito respeito pelo povo católico, em nome da minha mãe, 90 anos, católica, praticante. Então, tenho grande respeito pelo povo católico. A montaria já é no dia 25 e 26, como é que está a programação? A programação está muito boa. No dia 25, hoje, eu tenho que ir de Goiás para dar uma boa para todas. E no dia 26, eu tenho que ir a preta, pediu o corró, como muitas outras ações. E quem estiver perfeito, vai, 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 vai. A melhor festa da cultura de votaria meta da região é essa medida da vitória.